Fala pessoal, Raquel da Educação Canina, tô de volta, mais um vídeo de pergunta do dia, hoje a gente vai falar sobre o filhote de buta R.E. que tá apresentando já uns comportamentozinhos desafiadores, comportamentos desafiadores, vamos lá. A pergunta é o seguinte, Oi Raquel, tudo bem? Excelente post, obrigada, querida, tinha colocado esse comentário embaixo de uma postagem que eu fiz. Tenho te acompanhado, adoro seus conteúdos. Tem um filhote de buta R.E. que apresenta uma personalidade bem forte, tem rosnado na hora do banho e, por exemplo, quando sirvo a comida dele, uma vez caiu fora do pote, fui colocar de novo, ele rosnou pra mim. O que devo fazer nessas horas? Querida, obrigado pela sua pergunta, tá? Vamos lá. Buta R.E. não é uma questão de raça, tá? Mas vamos falar de cachorro por si só. Muitos cães têm personalidades desafiadoras, independente da raça, mas buta R.E. em particular são cães de personalidade forte. E você escolheu uma raça forte de todas as maneiras, tá? Ele é um cachorro fisicamente forte, ele tem uma das mandíbulas mais fortes do mundo e não é um cachorro pra você brincar, tá? Você falou sobre dois episódios em particular. Ele rosna na hora do banho, então a gente tá falando de manipulação. Ele rosnou pra você com a questão da corrida, então a gente tá falando agora de recurso. Quando a gente vê um cachorro desafiar você em situações desse tipo, sempre se perguntem como que é o dia do meu cachorro, o que o meu cachorro faz todos os dias. Lembra de uma frase que eu falo sempre, que é o seu cachorro é o produto do que ele faz todos os dias. Se você pensar nessa frase, você vai começar a entender por que o seu cachorro desenvolve certos comportamentos. E normalmente essa construção de hábitos acontece quando você não tá vendo. Acontece porque boa parte do dia esse cachorro tem mais liberdade e boa parte do dia o que ele faz não depende da sua intervenção. Eu tô falando de cães que não usam caixa de transporte. E às vezes tem uma certa restrição, talvez só no horário de dormir, de espaço, mas boa parte do dia os cães estão soltos e livres fazendo o que eles querem. E as pessoas sempre se perguntam por que que num momento como o outro, quando o cachorro mostra algum tipo de desafio, por que que você se sente aquado e o cachorro mostra uma resposta tão forte em relação a você. E a resposta é simples, porque você deu de graça tudo o que você poderia fazer com que você se tornasse mais relevante nessa equação. Vou tentar explicar melhor pra você, tá? Vamos lá. Pergunta número um. Você usa caixa de transporte? Imagino que não. Se você não usa caixa de transporte, eu não sei quanto tempo o seu filhote tem. Porque você falou filhote e as pessoas estão noção variada de filhote. Pra mim filhote é no máximo até seis meses, seis, sete meses, tá? Vamos supor que ele esteja nessa janela. Se você pega um filhote que tá nessa janela de tempo, que não usa caixa de transporte, não tá dentro dessa dinâmica de rotina estruturada que eu gosto de falar, o que que isso significa, né? Que é quando o seu filhote dorme à noite na caixa de transporte e ao longo do dia, quando ele acorda de manhã, você tira ele, usa o banheiro, ele bebe água e você faz parte de todo o ritual das coisas que ele faz. Na hora que ele come, como ele se alimenta, quando ele usa o banheiro e todas as sessões de treino. Que tipo de treino você já fez com esse cachorro? Comida, por exemplo. Quando você falou dessa situação da comida, eu coloquei a comida e caí um pouco no chão. Então, o que que veio na minha cabeça? O cachorro, você colocou a comida no pote enquanto ele estava com a boca no pote. Caí um pouco no chão, você foi pegar, ele foi pra cima de você. Então, exercício pra fazer o cachorro esperar pela comida é uma coisa simples, mas na minha opinião, o que você poderia fazer, principalmente nessa fase de filhote, use a comida do dia para treinar seu cachorro. Por que não? Nos primeiras semanas, no primeiro mês do filhote, você pode usar isso como uma moeda de troca muito grande. Então, você pode trabalhar tudo o que seu cachorro precisa, principalmente, esperar. O famoso sentar, deitar, ir pro place, voltar pra você e andar do seu lado. Se vocês usarem o tempo de vocês e se você pensar nessas 5 coisas, você tem múltiplas sessões de treino ao longo do dia que você pode usar pra treinar o seu cachorro. E quando ele não estiver treinando com você, caminhando com você, ou fazendo place com você, ele volta pra caixa de transporte. Parece bobagem, mas tirar a liberdade de escolha do cachorro faz uma diferença enorme. Quando você tiver que pegar esse cachorro pra fazer alguma coisa, ele vai te dar muito mais atenção. Porque ele só faz isso com você. O banho é manipulação. Você começa a manipular os mecanjos de forma geral, não gostam de serem manipulados, boa parte deles não gostam, tá? E banho é uma coisa extremamente invasiva. Então, de novo, você tá falando de uma relação íntima onde você tem que manipular um cachorro. Se esse cachorro mostra resistência nesse momento, você tem que trabalhar isso. Então, você pode trabalhar isso com parte da comida do dia, você pode gradualmente usar isso como momentos de afeto um pouco mais prolongados dentro de uma sessão de treino. Então, é pegar um pouco mais nas costas, pegar na pata, parar e pagar, pegar na orelha, parar e pagar. Coisas desse tipo que não são tão, tão difíceis. Tem milhões de vídeos no YouTube que você pode ver isso, mas essas são sessões de treino. O problema não é você visualizar uma sessão de treino. O problema é o que acontece depois da sessão de treino. Eu acho que muita gente que treina cachorro, quer fazer uma ou outra coisa bonitinha com o cachorro, faz uma ou outra sessão de treino ali, mas acabou a sessão de treino, pum, você deixa o cachorro fazer o que ele quiser. E o dia é muito mais longo, nesses blocos onde o cachorro faz o que ele quer, do que na sessão de treino em si. E o que acaba acontecendo? A sessão de treino passa a ser meio que relevante pro cachorro. Você não vê o resultado que você gostaria de ver, por que o cachorro tem mil outras escolhas pra fazer. Isso afeta tudo, manipulação, a possibilidade da guarda de recursos, que você já tá vendo aí, tá? E coisas que o cachorro vai se sentir na liberdade de te desafiar, porque ele pode. Então assim, quando eu falei que o cachorro é o produto que ele faz todo dia, essa situação da comida, por exemplo, você podia ter prevenido, poderia. Então você pode fazer uma coisa simples que todo mundo faz. Ensine o centro, ensine o deita. Seu cachorro deita. Faça o centro e o deita serem não negociáveis. Como eu faço isso, eu faço com colar eletrônico, tá? Você tem um filhote de Vulta Reis. Se ele tem três meses ou mais, ele já pode começar a trabalhar no colar. Se ele aprende a esperar, você manipula a comida. Quando o prato tá pronto, você chama e libera ele pra comer. E você afasta ele quando você quiser, com o colar. Isso é um exercício que não é tão difícil de fazer, tá? Manipulação, mesma coisa. Você vai trabalhar a parte da comida do dia e você vai começar a corrigir o que ele faz de errado. Quando ele rosnar, quando ele se irritar um pouco. Mas tente fazer essa experiência ser relativamente legal. Não é só dizer, ah, vou fazer tudo pro cachorro ser bacana. Não. Eu vou te incentivar a fazer isso de uma maneira bacana. Então não manipule a cachorra no seu colo. Manipule em cima de uma mesa, se ele tá no banho, é dentro da banheira. E vá devagar. Quem dá o banho é você ou pet shop, tá? Se ele é um cachorro difícil pra dar banho, comece a você dar o banho nos cachorros. Pra você entender mais ou menos como o seu cachorro funciona. Dar banho é uma coisa bem íntima. E se você consegue controlar o cachorro no banho, você consegue ter um cachorro sob controle em outras situações. Por incrível que pareça, quando a gente fala de manipulação, tá? Mas no coração de tudo isso vem o treinamento mesmo. Que é a vida que você tem com o seu cachorro, tá gente? Eu acho que ainda é um conceito que as pessoas não conseguem entender. Que é controlar o tempo do seu cachorro. E a caixa de transporte sempre vai ser a base de tudo isso. Quando a gente não investe nessa parte, e quando a gente deixa o cachorro livre e solto pela casa, ou no quintal, ou seja onde for que você deixa o seu cachorro, tá? Ele sempre vai ter boa parte do dia pra fazer escolhas que não dependem de você. E é assim que o cachorro se constrói. Ou seja, você tá treinando o cachorro, queira você ou não. Ele vai ser um cachorro que vai ser treinado por você, ou ele vai ser treinado pelo ambiente dele. E eventualmente, um buter e ex, se ele tá fazendo isso agora, é jovem, é agora que você tem que mexer nele. Não deixe isso escalar. Não deixe esse cachorro passar dos seis meses com esse tipo de comportamento. Se ele passar dos seis meses com esse tipo de comportamento, você vai perder a habilidade de intervir. E você não ganha de um buter e rei. Ninguém ganha, tá? Não é um cachorro pra você brincar, tá? Então, não é um ou outro protocolo. É o todo que faz diferença. Eu queria muito que vocês entendessem isso, tá? E se vocês puderem, vejam os vídeos dos treinamentos intensivos. A rotina que eu faço com os cães que vêm pra cá treinar. Esses cachorros não têm liberdade de ser supervisão. Eles passam bastante tempo na caixa, em blocos separados. Então, entre uma sessão e outra, eles estão na caixa. Entre um tempo de place e outra, eles estão na caixa. Entre uma caminhada e outra, eles estão na caixa. Eles passam bastante tempo na caixa de transporte. Porque quando eles saem, eu sou tudo pra eles. Então, não é que a vida do cachorro vai ser eternamente assim, mas a caixa de transporte é extremamente importante. Treinar um cachorro só com três, quatro, cinco sessões por dia, o resto do dia o cachorro tá solto, você vai demorar muito pra ver resultados. Se é que você vai ver. E aí a gente vai entrar na questão de que tipo de equipamento internamente você usa, como é a sua relação pessoal com o seu cachorro, até onde o seu cachorro te respeita ou não. Que eu acho que ficou meio claro que ainda não tá rolando isso daí. Então, é difícil você conquistar tudo isso com o cachorro. Tem a liberdade de escolher fazer coisas diferentes. Isso não é só pra cachorro não, tá gente? Se você pensar na gente como ser humano, a gente também funciona da mesma forma. Vamos supor que eu fosse contratada por uma empresa. Melhor, vamos supor que eu fosse fazer intercâmbio na casa de uma pessoa, de outro país. Se eu chego lá e a pessoa fala assim, ó, a casa é sua, você pode fazer o que você quiser, tem seu quarto aqui. Eu criei um roteiro pra você, mas se você não for, tudo bem. O que você acha que eu vou fazer? Se ao invés de ir pra escola, eu posso ir pro parque, eu posso ir pro shopping, eu posso ir com os meus amigos. Se eles me pedem pra chegar em casa 9 horas da noite e eu chego 1 hora da manhã e não acontece nada, o que você acha que eu vou fazer? E se eu faço tudo o que eu quero o tempo todo? O que você acha que vai acontecer no dia que eles vieram me dar uma bronca? Você acha que eu não vou retaliar? Porque eu faço o que eu quero. Quem é você pra me dizer o que eu posso e o que eu não posso fazer? Você me deu essa liberdade já. Entendeu? Pensem nisso, tá gente? É mais ou menos por aí que a coisa funciona. Então, se vocês entenderem que essa é a dinâmica, vocês vão entender como a caixa de transporte faz diferença pros cachorros, tá? Mas é isso, tá aqui dentro de novo. Precisa de ajuda presencial. Fica à vontade pra entrar em contato comigo. Meu site é educaçãocanina.org, tá? Tá tudo bonitinho lá. É isso, tá gente? Dúvidas, sugestões, críticas, deixa aqui nos comentários. Vai ser sempre um prazer o ver de todos vocês, tá bom? Beijo enorme. A gente se vê em breve no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.